Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar volante que joga no futebol espanhol Que tem negociações pelo visto avançadas para reforçar o Vasco da Gama Estamos falando de Fernando, 35 anos de idade que estava no Sevilla Foi campeão da última edição da Europa League e está chegando para reforçar o Vasco da Gama No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada Mapa de movimentação, vamos comparar com atletas do elenco Ver seu histórico na carreira, seu histórico de lesões E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa possível contratação Mas não sem antes lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações Compartilhar o nosso conteúdo e claro, conhecer e se cadastrar na Bete Nacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na Bete Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação, não vai se esquecer, é claro De se cadastrar usando o nosso cupom FB sem clichê, o link que está na descrição do vídeo Tá bom? Recade os dados, finalmente Podemos começar com os números do jogador na tela Vamos lá pessoal, números de Fernando Na última temporada europeia, temporada 2022-2023 Lembrando mais uma vez que ele tem 35 anos de idade, 1,83m e estava jogando pelo Sevilla Vamos lá 36 partidas na última temporada 29 delas como titular Nenhum gol marcado 1 assistência 9 passos para a finalização Retomou a posse de bola em média 11,5 vezes A cada 90 minutos é um número positivo Tá bom? Um número que está acima da média sim Daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor Sobre esse fundamento Desperdiçou a posse de bola em média 6 vezes A cada 90 minutos Não é um número alto Tá bom pessoal? Ele recuperou a posse de bola quase o dobro das vezes em média Do que desperdiçou, isso é bem acima De uma média que a gente costuma ver aqui no Brasil Ganhou 47% das disputas de bola por cima Acertou 90% dos passos que tentou Tomou 3 cartõezinhos amarelos E foi expulso uma vez por reclamação o Fernando Nessa temporada 2022-2023 Galera do Vascão, conta pra mim nos comentários do vídeo O que vocês acharam Dos números da temporada Do jogador Calma, claro, eu vou trazer mais informações Vou dar a minha opinião Mas eu sei que você adora promoção Desse com o time Então corre lá na Centauro Que tá rolando como sempre O nosso cupom FBSCOUT10 Que te dá 10% de desconto Em todos os produtos vendidos e entregues Pela Centauro Como por exemplo Uniformes oficiais Do gigante da colina Você pode encontrar com descontão Tá bom? Voltando pro Fernando Seguindo e analisando A sua temporada 2022-2023 Vem pessoal Sempre que ele teve Condição de jogo Ele foi uma peça importante Do Sevilha Jogou praticamente todos os minutos Incluindo a prorrogação Na final Agora Da Europa League 36 partidas na temporada A maioria esmagadora delas Como titular Somente em 3 oportunidades Que ele ficou no banco de reservas Ele não entrou Na partida Então assim Já não era mais um super protagonista Do elenco do Sevilha Como já foi Em outros momentos Mas pra um jogador de 35 Anos de idade Teve um papel fundamental Ao longo da temporada Conseguiu sim jogar muito bem E principalmente Terminou O ano O ano europeu Essa metade ali De 2023 Muito bem Fisicamente Que é uma questão Que as vezes pegavam No pé do Fernando Conseguiu terminar jogando Passou 2023 Praticamente inteiro Sem nenhum tipo de problema Tá bom? E essa é uma questão legal Pra gente analisar Eu aposto que você Torcedor Vasco A galera tá animada Com a contratação Que eu sei Mas 35 Anos de idade Será que ele é um cara Que já teve problemas Físicos jogando No futebol europeu Costuma ser ausência Ao longo dos anos Por causa disso Vem pra tela Pra vocês verem comigo Pequeno histórico Pessoal de lesões Do jogador Tá bom? Não peguei a carreira inteira Senão não ia caber Aí na imagem Mas peguei os últimos anos De 2018 Pra cá Qual foi o tipo de situação Que ele passou fisicamente Tá vendo a fatinha Do corpo dele Vocês conseguem ver aonde? Região do corpo Que ele teve problemas físicos Ao longo dos anos E do lado Vocês conseguem ver A ausência em quantidade de dias Que ele ficou fora E assim O Fernando Não teve lesões graves Em nenhuma dessa temporada Nenhuma dessas temporadas todas Ele não chegou a ficar 5, 4 meses fora Por conta de alguma lesão Mas sempre tendo Pequenas lesõezinhas Ao longo dos anos Que vão tirando ele Pouco a pouco Das partidas Em 2018 Por exemplo Foram quase 3 dias 3 dias não Quase 100 dias De ausência Por causa de 3 De 4 lesões De 4 lesões Diferentes E 2019 51 dias 2020 91 dias Depois foi melhorando um pouquinho Lado positivo 2023 Somente 4 dias De ausência Não teve muitos problemas Nesse recorte de 6 meses agora Em 2022 Mas é um ponto claro Pra gente ficar de olho 35 anos de idade Vamos torcer Pra que no Vasco da Gama Ele consiga ter uma temporada plena Sem lesões Lembrando sempre Que o nosso calendário aqui É aquela loucura Se não é um jogador Que tem lesões sérias Resumo né Dessa imagem Mas sempre tendo Pequenos probleminhas Fica 2 jogos fora ali 3 jogos fora da colar Como vocês conseguem ver na imagem Tá bom? A nível de posicionamento De função Dentro de campo É um jogador que joga Como meia Um cara mais ofensivo Um cara mais defensivo Primeiro, segundo, terceiro Homem De meio campo Resposta na tela Pra vocês verem comigo Mapa de movimentação Mapa de calor do Fernando Nessa temporada Lá na Europa É um cara que Como vocês conseguem ver Ocupa todo o meio campo Tá sempre aparecendo Pra jogada Na opção de passe Fazendo a contenção Mas ele é um cara Que hoje chegaria pra jogar Acho mais como um primeiro Volante Como a gente percebe O cara bem Ali perto da zona Da área defensiva Bem ocupada né Então é um cara Que faz a contenção Tem um ótimo poder De marcação E também é muito forte Naquela saída de bola Então é um cara que encosta Na defesa Na linha de defesa Pra fazer a saída E também tem força Na marcação Acredito que ele chegue Ao baixo da gama Pra ser um primeiro homem De meio campo Tem qualidade técnica Pra ser um segundo Por exemplo Não sei se aqui no Brasil O pessoal vai querer Explorar ele um pouco Mais à frente Mas assim Minha opinião Que chega pra ser Um cara mais marcador E também auxiliando Na saída de bola Tá bom? Essa questão da saída de bola Pessoal Infelizmente Cheio de lance Europeu Eu não posso colocar aqui As jogadas pra você Mas coloquei agora há pouco No meu Twitter As últimas 15 vezes Que ele teve a bola dominada E tentou sair Com um passe longo Já um pequeno spoiler Pra vocês conhecerem A capacidade do jogador Com a bola no pé Tem link Na descrição Pro meu Twitter Tá bom? Show de bola Falei da qualidade Com a bola no pé Mas um volante Tem que saber marcar Lá atrás a gente viu Que ele tem um número excelente Nas recuperações Da posse de bola Mas os seus companheiros De Vasco e da Gama Ficaram acima Ou abaixo Desse rendimento Nessa temporada Vem pra tela Pra vocês verem comigo Comparador estatístico Da FBTV Selecionei o fundamento Das recuperações Na posse de bola Do Fernando E estou comparando Com quatro meio-campistas Que atuaram pelo Vasco Nessa temporada A gente percebe Como o Fernando Sobra na turma Se ele chegar ao Brasil E repetir o mesmo número Que teve Na Espanha Nesse ano Ele vai liderar O elenco do Vasco Com sobras Nesse fundamento O Matheus Cocão Que tem a maioria dos jogos Pelo Náutico Não pelo Vasco É quem tem o melhor número Na temporada De 2023 Jair, Rodrigo, Galar Então sim Muito longe Do Fernando É um cara que Mesmo com 35 anos de idade Tem a tendência De aumentar O poder de marcação Do Vasco Lagão Beleza? Show de bola Temporada 22, 23 Acho que deu pra gente entender tudo Sobre o jogador Mas e num passado recente A gente viu que ele teve problemas físicos Em outras temporadas Em outras temporadas Desculpa Será que isso afetou muito O rendimento dele? Jogou na Espanha Na Turquia Será que mudou muito A sua quantidade de jogos Média de recuperação Na posse de bola Vem pra tela Pra vocês Verem comigo Pequeno histórico Na carreira As últimas quatro temporadas De Fernando Como atleta profissional Vamos lá Temporada 2018, 2019 Jogando pelo Galatasaray Da Turquia 32 jogos 30 Como titular Dois gols marcados Uma média boa também 9,2 Nas recuperações Da posse de bola Aqui não tá no quadrinho Mas ele também deu quatro assistências Nessa temporada Reforçando a qualidade Com a bola no pé Temporada 19,20 Sua estreia pelo Sevilha 42 jogos 37 Como titular Três gols marcados E 12,4 Em média Na retomada da posse de bola Número sim Excelente E também outra informação Três assistências Nessa temporada 20,21 Pelo Sevilha 44 jogos 38 Como titular Mais uma vez Três gols marcados 9,9 Quase 10 Recuperações na posse de bola A cada 90 minutos Também não tá aí Cinco assistências Nessa temporada Então sempre conseguindo contribuir Além dos gols Com assistências Por seus companheiros Temporada anterior 21,22 32 jogos 29 como titular Um gol marcado 10,8 Recuperações na posse de bola Em média A cada 90 minutos Então é aquilo que a gente falou Ele não chega A sofrer muito Pela ausência Por causa das lesões Não chega a ficar uma temporada Com 20, 15 jogos Somente Mas não consegue passar de 50 Partidos de uma temporada Sempre perde ali uns 5, 10 Joguinhos Ao longo do ano Pelo menos Por causa das lesões Mas quando tava conseguindo jogar Quando tava em plenas condições Sempre com rendimento Bem acima da média Tá bom? Voltando pra mim pessoal Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada de Fernando Possível chegada de Fernando Pra reforçar o baixo da gama Bem pessoal Não tenho o que colocar De ponto negativo Pra essa contratação Dentro de campo É um cara que mesmo Com 35 anos de idade Fez agora Um mês atrás Uma temporada muito boa Pelo Sevilla Atual campeão Da Europa League Jogando boa parte dos jogos Sendo quase sempre Um titular Participou da final Como titular Contra a Roma É um cara que tem No currículo Porto Galatasaray Manchester City Enfim Não tenho o que falar Do Fernando Tecnicamente é um cara Que eu acho que tem Pelo menos uns 18 meses Um ano e meio De boa lenha pra queimar A única questão Que a gente tem que falar Da parte física Se ele não sofrer Com isso Jogando no Brasil E é preocupante E é preocupante Por causa do nosso calendário Tem tudo pra agregar demais No Vasco da Gama Com certeza Chica Pra ser um titular Absoluto no meio campo Eu acho que pode também Servir de exemplo Animador Pra torcer do Vasco É o outro Fernando O Fernandinho Do Furacão Que também jogou Pelo Manchester City É um pouquinho mais velho Que o Fernando A gente ficou na dúvida Você vai chegar aqui Vai conseguir jogar bem Domina o meio campo Desde o ano passado Muito bem Sofreu com lesão agora Que também é a mesma Preocupação Do Fernando Mas tecnicamente Contratação Irretocável Caso se confirme A prova E aprovo bastante A chegada de Fernando Ao Vasco Tá bom? Dei minha opinião Falei pra caramba Agora quero saber de você Torcedor Se gostou Dessa contratação Concorda ou discorda de mim Se preocupa também Com a parte física Conta pra mim Nos comentários Tá bom? Fechei a tampa Do nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça de ativar o sininho Porque vem muito mais scouts por aí Valeu! Tchau!